Olá, meus queridos, que bom poder falar um pouco com vocês, infelizmente não dá para mim pessoalmente, para poder levar meu abraço para vocês e suas famílias, mas saiba que vocês moram no meu coração, tenho muitas recordações e muitas lembranças muito boas de que passamos juntos, das reuniões de liderança, das reuniões de grupo e tudo que sempre, os batismos, que foram muitos batismos mesmo, batismo lá em Messejana foi muitas pessoas e foi maravilhoso. Realmente nós estávamos e estamos no reino do Senhor, fazendo as coisas que Ele deseja que nós façamos e devemos sempre agradecer por ter um Deus verdadeiro, nos guiando e tendo o Seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador e Redentor. Eu desejo que vocês possam ter momentos grandiosos, juntamente com suas famílias e que o dia de hoje seja um dia muito lembrado. Esse mês de maio é um mês muito, assim, tocante para mim, porque foi no mês de maio que o presidente foi para o outro lado do véu. Mas eu sei que tinha um propósito para isso, eu tenho certeza que lá ele deve estar trabalhando bastante, fazendo muitas coisas que o Senhor desejava que ele fizesse. E eu sei que, por algum motivo, ele foi chamado para poder fazer esse trabalho que ele está fazendo. E eu sou muito grata ao Senhor por poder estar aqui e podendo continuar trabalhando, fazendo o meu trabalho de professor a visitante, visitando as pessoas, desenvolvendo um idioma que não é o meu, mas que as pessoas começam a me entender e eu começo a entender as pessoas também. Tem sido momentos muito bons, muito bons. Apesar da idade, eu vejo que minha mente ainda está bastante lúcida e fácil, de fácil aprendizado também. E eu desejo que, não sei quem de vocês estão aí, não sei quem está aí agora, mas sei que está a Sisteviju e desejo realmente que ela seja muito feliz. Agradeço por ela ter sempre essa comunicação comigo para poder chegar até vocês e poder participar com vocês nesta reunião. Recebo o meu abraço, o meu beijo, minhas lembranças, minhas recordações e que não esqueçam que vocês são jovens, foram jovens na igreja e que muitas pessoas acreditaram no que vocês falaram e que o que vocês pregaram, essas pessoas estão fazendo ainda. E vocês têm que lembrar sempre que vocês foram o exemplo para eles. Mantenham a sua dignidade, mantenham o seu caminho e as suas lembranças bem nítidas e contem para seus filhos o que é a missão e o que o Senhor espera de cada jovem que vai à missão. Isso é que eu desejo para vocês e que o Senhor possa abençoá-los e fazer com que vocês tenham bons momentos e muito sucesso na vida de vocês. Sei que o Brasil está com os momentos muito, assim, tumultuados, mas lembrem-se que o livro de Mórmon nos ensina todas essas coisas. Quando nós lemos o livro de Mórmon, vemos o bando de Gandianton fazendo coisas incríveis e hoje nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Podemos dizer que o Senhor tem poder para libertar-nos de todas essas coisas e que nós vamos vencer todos esses obstáculos com nossa fé e a nossa esperança e a nossa vontade de fazer as coisas corretamente diante do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesta manhã ou nesta tarde, eu não sei qual o horário que vai ser passado esse vídeo. E lembrem-se que Deus vive, Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, a igreja é verdadeira, o que vocês pregaram foi a verdade que o Senhor determinou e que nós devemos vivê-la com toda dignidade. a dignidade façam com que seus filhos também possam seguir todos esses princípios. Sem essas bênçãos e graças que eu desejo para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 mais contato com as pessoas que a gente conheceu na missão, que a gente batizou na missão. E a gente não faz ideia, muitas vezes, da mudança que ocorreu na vida das pessoas porque você saiu da sua casa e ficou dois anos ou um ano e meio pregando o Evangelho e conheceu essa pessoa e apresentou o Evangelho para essa pessoa. Muito menos o impacto dos batismos que nós tivemos na nossa missão na igreja. Eu lembro que quando eu estava na missão, nós tínhamos apenas três estacas em Fortaleza, ou seja, no estado todo. Hoje, nós estamos aí beirando umas 25 estacas, eu não sei, no estado todo. É uma mudança, é como se uma estaca dividisse a cada ano lá. Em decorrência disso, agora a nossa missão, incluindo Pará, Belém, vamos ter dois tempos lá. Então, nós que fizemos missão naquela região, naquela época, a gente contribuiu e contribuiu muito. Talvez nós não tenhamos contribuído de uma forma tão grande, mas o pouquinho que cada um de nós fez lá repercutiu hoje. A igreja lá está muito forte, não se constrói tempos em lugar qualquer, a igreja lá está muito forte. E nós construímos isso, nós ajudamos isso. Eu acredito que nós precisamos também estar à altura deste legado que nós deixamos. Nós precisamos continuar a ficar firmes agarrando na barra de ferro, dando o nosso exemplo, tanto para aquelas pessoas como para nossos filhos, incentivando nossos filhos para ir para a missão e também fazer esse lindo trabalho que todos nós fizemos. Eu espero que eles me chamam de missão para que eles me chamam de missão. Para que eles me chamam de missão. Para que eles me chamam de missão. Vamos lá. Para que eles me chamam de missão. Amém. 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 Amém.